Oi, oi gente! Bem-vindos ao nosso canal, meio da minha filha Letícia. Eu sou a Isa Sol. E eu sou a Letícia Irabujo. Então gente, hoje nós vamos mostrar o que? A nossa ceia. Uma ceia, mas em conta, um modelo de ceia em conta. Foi pedido por quem Letícia? Pela Maria José, lá do açaí. Num dos dias que a gente foi fazer compra, aí ela pediu pra nós, mas com ingredientes comprados lá, com preços de lá. Então vamos já fazer, vamos mostrar pra vocês ali. Já deixa o joinha, hein? Deixa o joinha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Assistam aí! Então pessoal, ó, a Letícia gosta muito de farofa. Da minha farofa. É uma farofa especial que eu faço com a farinha biju. Essa aqui é uma marca alternativa, né? Mais barata, foi R$ 4,79. Pra fazer essa farofa, eu uso linguiçinha apimentada, tá? Ela tá apimentada. Custou R$ 5,00. Esse daqui foi mais barato também. Essa azeitona foi mais barata. Porque ela tem caroço. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Foi R$ 2,79. Ó, foi R$ 7,00. A costela, tá? A costela de fumada, ela faz o efeito do, mais ou menos, o efeito do bacon. Porque isso aqui tem um gosto muito forte, né? Gostoso, mas enjoa também se colocar muito, né? Então é metade só. Então vai ser uns R$ 3,00. Cebola. A cebola foi... Eu comprei 15,48 gramas. E foi R$ 1,80 e o preço tava R$ 3,29. Então foi meio quilo, né? Que eu comprei. O tempero a gente vai usar tanto na farofa quanto no tempero. Nós vamos usar o cheiro verde, coentro e cebolinha. Quem gosta de salsa, compra a salsa. Tá? E vamos colocar também no tempero esses dois aqui, ó. A gente vai colocar esses dois. Um é molho de alho, outro é molho de shoyu. Ok. Enfim. E aqui temos o nosso panetor. Foi quanto, filha? R$ 8,70. R$ 8,70. E vamos colocar a cenoura aqui. Comprei R$ 2,81 e o quilo era R$ 3,80. É pra fazer um arroz à grega. Que eu vou picar também, porque eu não comprei seleta de legumes, tá vendo? Não comprei cenoura. Certo? Eu comprei ervilha. Então tá, o arroz à grega. Eu vou usar a maionese. Esses dois. E a batata a mim, né? Vou fazer batata frita, falei assim. E a cenoura. Ok? Comprei óleo também. Gente, olha aqui ó. Tava caríssimo. Tá preço de ouro o café. Acho que eu vou parar de tomar café. Adoro café. E esse leite é dela. O café é pra mim e o leite pra ela. Enfim, gente. Enfim, pra ceia é só isso mesmo. O nosso costelinha de suíno. Então, começamos por desembalar a costela defumada. E cortamos bem, picadinho, metade dela. Tirando um ossinho. Um corte médio. Tamanho médio. Pra nossa farofinha. É bem gostoso. Porque parece bacon, né? Tudo de porco vai... Olha lá, ó. R$14,94. Não, R$38. R$14,38. Que foi a costelinha. Eu deixei marinando por alguns minutos no vinagre. Depois eu lavei pra colocar a cebola. A cebola também eu fiquei grande. Eu fico tudo grande na cebola. Porque eu gosto de ver. E a Letícia gosta de tirar. Então, pra quem gosta de tirar a cebola. Ficando a cebolinha. Vamos ficar grande também. Porque é pra marinar. Deixamos a carne marinar por umas 6 horas. Tá? Colocamos aí a cebola, a cebolinha. Também é bom colocar alho, gente. Alho é maravilhoso. Eu só amasso ele. Coloco ali. É porque tá... Eu coloquei líquido. Eu não mostrei aí no vídeo. Mas eu deixei dentro do vinagre. Então, ele grandão assim. Parece que ele é melhor. Porque é pequenininho. Porque depois a gente vai tirar tudo. Então, ele grande. A gente tira. Fica mais fácil de tirar todo esse marinado. Tá bom. Uma pitada de sal. Aí eu vou colocar um copo de água. Uma colher de vinagre. E vou colocar no plástico. E deixar na geladeira por 6 horas. Passar desse tempo. Escorre a água. Corta. Então, gente. Eu cortei em pedaços menores. E agora, vou colocar na panela já quente. Bem quente, né? Ela tá bem aquecida. Pra quê? Pra selar a carne. Então, ela já tá temperada. E agora, ela vai selar na panela quente. Então, ele só troca o tempero que ele absorveu. E agora, selando. Pra depois, colocar o resto do tempero. Né? Agora, a gente vai começar a selar. Porque ela suou. Então, agora que ela vai fazer esse encheadinho. E soltar esse aroma. De carne, né? De carne temperada. E assim que ela estiver secinha ali. Não vai usar. Ela vai queimar. A gente não se queimar, né? A gente joga a água. Devidamente selada. Verificado o sal. Acertando o sal. Depois de colocar a água. Fechamos a panela. E cozinhou por uns 40 minutos. A carne de porco. Ela é mais rápida pra cozinhar. Principalmente costelinha. Assim, né? Mais rápida do que a costela de boi. Aí, fechamos a panela. E vamos esperar os 40 minutos. Certo? Enquanto a carne cozinha, estamos fazendo a farofa. Vamos começar a farofa. Picamos a cebola junto com a linguiça e a costelinha. Um pouquinho de cebolinha também, né? E vamos esperar a cebola dourar. Dá uma douradinha sem óleo, tá? Sequinho. Colocamos um pouquinho de água. Bem pouquinho mesmo. Tem que deixar dourar a cebola. Depois colocar um pouquinho de água no final. Quando estiver bem douradinho. Só uma gotinha. Só uma gotinha de água. A gente gosta dessa cebola bem grande. Mas você pode, sim, cortar menor. Vai ficar gostoso também. A gente gosta bastante. Tem gente que tem intolerância à cebola. Graças a Deus, a gente não tem. Graças a Deus, a gente não tem. E a gente gosta de temperar com cebola. Ela tem que esperar a dourar. Para todas douradas. A gente não colocou o alho e colocou o líquido. A gente não colocou o alho. A gente colocou o molho de alho. Então, colocando o molho de alho. Cebola. Calabresa. E costelinha aqui. Costelinha. Mesmo que o telinha está lá, só que desse lado. É, essa daqui vai decumar. A gente gosta assim, gente. Porque... Também pega o gosto, né? Porque... Não tem mais gosto pra gente, né? Mas vocês podem fazer coisas com cortes bem menores. O que vocês quiserem. Olha, ela já está dando um cheirinho. Já está fritando. Dourando todas. Hum, cheirinho bom. Muito bom. Hum, quer dizer que... Hum... Gente, meu Deus. Essa farofa aqui... Essa é pra fazer a farofa, né? É, essa é pra fazer a farofa. E esse que tem a farofa... E essa que não tem gordura. Você usa gordura? Não. Não vejo a gordura. O que tem é o natural da calabresa, né? Que ela tem um pouquinho de gordura dentro dela. Mas... Não usei nenhum óleo... É, a costelinha tem um pouquinho de óleo dele mesmo. Dela, mas eu não usei óleo nenhum, óleo vegetal a mais. Só misturei e dourei. E agora o segredinho dessa farofa é colocar bem pouquinho, só pra secar. Duas colheres, mais ou menos. E esperar esfriar. É isso aí. Agora a gente espera esfriar. Por enquanto só esse cantinho. Duas colheres e espera esfriar. Arroz agrega sem pasta. Só azeitona, inseleto de legumes e mais algum tempero que você queira. Aí está o nosso prato. Carreio de carneiro. Não, carreio de carneiro é feito igual, tá? Mas esse aqui é suína. Estela de suína. Ficou uma delícia. Porque a gente já comeu. Esse aqui a gente só tava mostrando. Que a gente já experimentou, né? Beleza, gente? É isso aí, ó. Uma bela de uma sugestão pro Natal. Pro almoço de Natal ou pra ceia? Conforme você queira. Eu acho a carne de porco maravilhosa. Tanto pra ceia de Natal, quanto pra ceia de Anovo. Então, gente. Gostaram? A gente é meio assim. A nossa cozinha ainda tá meio alternativa, né? Porque a gente... Desconjuntada. A gente vai fazer uma cozinha melhor pra mostrar melhor pra vocês. A gente fez essa ceia pensando na economia. Pensando numa coisa bem mais rápida. De repente acabou, né? Ela nem acreditou. Eu falei, tá tudo pronto. Porque ela achava ainda que ia ter que fazer mais alguma coisa. Eu falei, não. Aí já tava tudo pronto, né? É, a gente fez o quê? Uma hora e meia, tava tudo pronto. Já tava a mesa posta. A gente já tava indo comer. É. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Aí eu vou botar aí pra vocês. Foram oito porções. Dá pra oito pessoas comerem na hora. Mas a gente dividiu, né? Pra gente comer depois. Então a gente vai aos pouquinhos comendo. A gente tem uma vida meio corrida. A gente chega do lugar da nossa gravação. Porque a gente tá indo em outro lugar pra pegar a internet. Aí a gente tem que fazer almoço. É tudo corrido, né? Então agradecemos pra vocês, audiência. Se inscreve no canal. E só se inscreve aqui, ó. Bota aí o dedinho aqui embaixo. Aqui. Aqui. Bota o dedinho aí. Se inscreva aqui. Ative o sininho pra receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Isso ajuda bastante a gente a melhorar a qualidade pra vocês. Se você achou que tá sem qualidade ainda. Saiba que se você colocar o sininho aqui, ó. Isso vai ajudar a gente a melhorar. Tá bom? Beijinho. Não esqueça do like. Já deixa o meu like. Compartilha no Facebook. Na Instagram. Instagram dá? Dá? Nos ajude a crescer aí, pessoal. Nos ajude. Bye, bye. Tchau. Siga também o Instagram. Clica aqui em cima no banner. O que mais? Vai no meu blog. Vai no blog, gente. Eu tô começando um blog lá. Vai lá, clica. Tem algumas diquinhas aí pra vocês. Essa aqui é a nossa edit. Edit e Norma. Eu sou a Edit e ela é a Norma. Ela é isso, eu sou, mas também conhecida como Edit. Ela que edita os vídeos. Ela que é a Norma e que bota a regra aqui. Então, dê lá essa força, gente. Deixa o joinha. Apoie a gente. Apoie a gente. E é isso, pessoal. Tchau. Feliz Natal.